Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, para o vídeo de hoje eu vou trazer essa receita de costelinha de porco, tá? Vou ensinar vocês como que eu faço a minha costelinha. Então, vamos lá então. Aqui nessa panela, tem que ser uma panela bem funda, tá? Eu coloquei aqui um tanto de óleo considerável, não sei se dá para vocês verem aí, ó. E coloquei duas colheres cheias de tempero de alho pronto, tá? No meu canal tem essa receitinha, tá? É só voltar alguns vídeos anteriores que vocês vão achar aí no canal. Então, a gente vai começar fritando esse alho até ele ficar bem douradinho. Bom, pessoal, aí aqui eu tenho 800 gramas de costelinha de porco, tá? Eu cortei ela assim, em quadradinhos assim, não muito grandes. Enquanto o nosso alho está fritando, vou deixar ele dourar para a gente estar colocando as nossas costelinhas lá dentro, tá bom? Pessoal, o nosso alho já está dourando, tá? Eu coloquei também aqui um caldo de carne, tá bom? E agora vou estar adicionando agora a nossa costelinha. A gente vai dar uma selada nessa carne, tá bom? Acrescentei aqui, acrescentei tempero baiano e um pouquinho de orégano, tá? Agora vou misturar bem. Misturei muito bem aqui e agora vou estar colocando aqui mais ou menos umas duas colheres sopa de rinogre. Pode ser qualquer rinogre, tá? Bom, a nossa carne já está bem seladinha, ó. E agora vou estar colocando um copo de água, assim, mais ou menos 200 ml. Vou jogar por cima. E agora eu vou tampar a panela e vou ir mexendo a cada 5 minutos e vou mostrando para vocês. Se precisar de água, eu vou estar colocando. Já misturei lá com a água, tá vendo? Aí agora a gente vai tampar a nossa panela e vai cozinhar aos poucos essa carne, tá? Conforme for secando a água e a gente vê que ela está ficando cozidinha, a gente vai colocando mais água aos poucos. Pessoal, já faz uns 10 minutinhos já que a carne está aqui. Aí agora eu vou colocar mais meio copinho de água, tá? Para ela cozinhar mais um pouquinho. Vou mexer e abafar ela novamente. Bom, pessoal, já coloquei aquele meio copinho. Agora eu vou colocar mais meio copinho. No total vão ser 2 copos, quase 200 ml, mas ele é tipo intercalando, tá bom? Vou deixar aqui cozinhar mais um pouquinho. Bom, pessoal, vocês viram que a água aqui secou totalmente, olha. Agora a gente vai fritar. vou deixar elas, tá bom? Vou deixar elas bem douradinhas. Aí eu volto e mostro o resultado final para vocês, tá bom? Pessoal, olha como ficou as nossas costelinhas. Olha que delícia. Pessoal, façam aí na casa de vocês, tá? Vocês vão amar essa receita. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá? Se gostaram, deixem o seu like aqui no vídeo, compartilhem esse vídeo com seus amigos, para eu poder estar postando mais receitas assim para vocês, tá bom? Um beijo para vocês.